Bom dia gente, eu achei que hoje quando eu saí de casa tava muito frio e eu tô com essa blusa preta de gola rolê, uma bota gigantesca e tá fazendo um calor. Bom gente, hoje a gente acordou cedo, por isso que... Vai, peste! Bom, hoje a gente acordou cedo. Meu Deus do céu, quantas vezes que ela falou isso. Acordei cedo achando que tava frio e tá calor. Ai gente, mas enfim, a gente acordou cedo por um bom motivo maravilhoso. Já fizemos várias coisas hoje, vou contar pra vocês agora o porquê. A gente vai ver algumas locações, estamos na preparação para o quê? Para o quê? Para o quê? Algo que vai me deixar maluca de novo. Vai ter festa de 18 anos sim! Então a gente já tá correndo com tudo, planejando a festa. Tô muito feliz, ansiosa. Eu amo fazer aniversário. Dessa vez o aniversário é importante, gente. Maioridade chegando. Faltam cinco meses para o meu aniversário e seis para a festa. Tchau. 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 Tchau.